Hoje o treino é do braço forte, nível hardcore, faca na caveira, fim do braço mole, fim da flacidez. Vamos deixar o braço na trincadeira. Se você quer ficar com o braço forte, com o abdômen na sensualidade, com a coxa escultural, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os avisos de todos os treinos, todas as aulas que a gente vai postar aqui praticamente todos os dias, menos no sábado. Não esqueça também de curtir, comentar e é claro, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam ficar aí ó, na sensualidade, chegar no próximo nível do seu emagrecimento da queima de gordura da definição. Bora treinar? Bora começar o primeiro exercício. Quem teve no quartel vai entender. Rastejo! Cotovela na 3, cotovelo na 3. Rundinho lá no chão. Não consegue ainda? Tiverinho no chão. Vamos lá. Tem que esfolar o cotovelo, não tem graça. Ao trás da cotovelo, ó. Tem a gordinha lá no chão. Não aguenta a pele para sair. Pronto do exercício. Cacção roubada. Cacção roubada. Fete o cotovelo. Eita. Eita. Vamos lá. Pranchas e a morte, prepara, a nossa prancha, contrai a força, boa lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá na cabeça das costas! Definito! Último exercício, flexão Fecha os cotovelos Lento, fechou o cotovelos Fechou Vai Boa E ai, já acabou Agora não Não sai daquela E ai? Tuleu um pouquinho Ardeu um pouquinho A pena Pouca coisa Boa notícia que são só 3 rounds no total Então você vai repetir mais 2 vezes Um super intervalo de 60 segundos entre cada round Então faz um treino rapidinho Treino de boa Pra não conseguir levantar e nem gratinho Pra dar tchau pra mim Tamo junto Até o próximo treino Se você gostou Não esqueça de curtir Compartilhar E comentar esse treino Pra gente saber se realmente A gente tem convicção que sim Valeu Beijo Até mais Tchau Tchau